Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje estamos aqui para fazer um vídeo que vocês me pedem bastante, que é a cada morte no MM, uma caixa será aberta. Eu estou na patente Supremo, então vai ser a cada morte uma caixa no Supremo. Se você é novo no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Estou gravando esse vídeo em live na Twitch, twitch.tv.br. Eu estou fazendo lives praticamente todos os dias e sorteando facas também praticamente todos os dias. Então já me segue lá, twitch.tv.br. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abertura de cais atualmente. Se você quiser depositar no csgo.net, o link está na descrição. E hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points para fazermos alguma loucurinha aqui no site. Lembrando, se você quiser depositar aqui no site, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositar 100 dólares, vai aparecer no seu saldo 135 dólares. Então, vale muito a pena utilizar o cupom SALLO. Além de ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais e o sorteio em saldo do mês de novembro é de simplesmente uma butterfly aça azul de R$ 2.800. E para participar é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição. Lembrando que o cupom SALLO também é ilimitado. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. E sempre que você utilizar, você vai ter os 75% de bônus. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar também o sorteio da butterfly. E todos os meses tem sorteios. Então, você utilizando o cupom SALLO uma vez, você participa de todos os sorteios que acontecerão aqui no canal. Então, vamos lá, rapaziada. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Eu vou abrir hoje a caixa com bônus points, a caixa operations. Vou gastar todos os meus bônus points na caixa operations, que eu acho que é uma caixa interessante. Vamos que vamos. Lembrando, link do csgo.net está na descrição. Olha só, veio uma caixa... Ó, deu bom, eu acho. Deu bom, porque veio a M4 Neonor, veio a M4 Golden Koi, veio a safe, 125 dólares. Vamos tentar pegar uma M4x4 nova nesse vídeo, para eu utilizar durante esse M&M. Que, para quem não sabe, eu emprestei minhas skins tops para o VSM jogar a Blast pela MBR. Então, eu estou sem M4, mano. Eu estou com uma M4, se eu não me engano, estou usando uma Neonor no ponto, inclusive. Então, eu preciso de uma M4 mais legal. Vamos tentar conseguir hoje, aqui no csgo.net, uma M4 bem top no aprimoramento ou então nas caixas. Ó, abri aqui mais. Veio uma Royal Paladino, veio do... Ai, deu bom, deu bom. Mano, até que foi bom, porque a gente gastou 700 bônus points e, no final das contas, conseguimos 515 dólares. Na verdade, essa faca aqui não encaixa, porque é aquela faca que sobrou no vídeo de ontem, para quem viu. No vídeo de ontem não, no último vídeo do canal, que eu não sei quando é que foi postado. Porque tudo depende do meu Adriano, o editor do canal. Inclusive, um salve, Adriano. Todo mundo digita aí nos comentários, um salve, Adriano. Que o Adriano vai estar respondendo todo mundo. Se for, Adriano, coloquei na sua bunda agora, você vai ter que responder todo mundo. Vamos lá. Estamos com 863 dólares. Vamos abrir o quê agora? Vamos abrir umas caixas best in class. Vai, 5 caixinhas best in class. Vamos que vamos. Salve, Adriano. Galera do chat aqui da Twitch, já está tudo também. Mano, não salve para o Adriano. Nossa, imagina se ver essa halva. Imagina se ver essa halva. Está 29, a gente gastou 42. Vamos abrir mais 5. 43, a gente gastou 42. Vamos abrir mais 5. Mais 5. Deu bom. O que eu vendi? Nossa, eu vi uma bereta de 22 dólares. Você é louco. Otávio, estamos com 872. Vamos ver o que tem no aprimoramento aqui. M4A4. Quero ver quais são as opções de M4A4 para a gente tentar pegar no vídeo de hoje. Tem uma Asimov de 333 dólares que deve estar, tipo, absurdamente linda. Acredito eu. Deve estar, tipo, o aço. O aço do aço do aço mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir. Estamos com 872 dólares. A gente vai abrir 5 vezes a caixa, de fato. Dá para tentar pegar a Poseidon também, mas a chance de dar merda é grande, né? Uh, M9 Lory. Tá p***. Quanto que vale? 424 dólares. O resto não foi muito bom. Nos melhores contos ainda saímos um pouco no prejuízo. Porém, veio uma M9 Lory top demais, cunhão. 424 dólares. Vamos jogar no contrato essas skins vermelhas para ver o que a gente consegue. E depois a gente brinca no aprimoramento para tentar conseguir uma M4x4. Absurda lá. Ó, o primeiro deu já uma skin de 76. Vamos lá. Ó, 133. Virou 193. Profite mais um. Vamos jogar essas aqui. 172 dólares. Virou uma... Opa! Hoje o contrato deu bom. Hoje o contrato deu bom. No total temos aqui 1.253 dólares. Temos aqui uma Karambit Black Laminate. Uma Butterfly Urban Masked. Uma Shadow Slaughter. Uma Shadow Urban Masked. Outra Shadow Urban Masked. Uma Bayonetta Scarted. Scarted. E uma M9 Lory. Safe do safe do safe. Dá para eu tentar a Poseidon com a M9 Lory. Mas, mano, e se dá merda, mano? Se dá merda, a gente perde já 422 dólares assim, ó. Mas eu queria uma Poseidon. Eu queria uma Poseidon. Eu confio. Ó, a galera do chat. Ó, a galera do chat tentando fazer eu me fuder. Ó. Tenta, tenta. Eu confio. Se deu, bora. Se deu, bora. Confio. Eu confio. Eu confio. Tenta. Ó, quem que faz eu fazer as merdas? Eu vou fazer, então. Eu tenho certeza que eu vou perder essa merda. Vamos tentar um pouco mais... Pá, aqui, ó. Uma Black mesmo. Vamos tentar uma Black. 48%. Vocês preferem que eu jogue já logo a M9? Ou se perder eu fico triste? Ou eu jogo essa Black? Eu acho que se eu jogar a Black é mais... Ó, a Black ainda tem como colocar uma um pouquinho mais safe ainda. Uma de 52. Mas eu vou nas 86. Ficando meio que eu. Black, Black, Black. A galera tá falando pra eu jogar a Black Laminate. Mas tem muita gente falando pra eu jogar a M9. Mano, eu vou tentar um pouco mais de leve. A Black Laminate nessa daqui. Vai. Deu bom! Deu bom! Deu bom, cuzão! Deu bom! Caralho! É isso! É isso! É isso! É isso! Mano, vou até guardar essas outras faquinhas tudo aqui. E vou pegar a Poseidon! A Poseidon! Uh! Ganhou uma Poseidon! Ah! Vamos jogar um confizinho de Poseidon hoje. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, tá bom. E essas outras facas aqui eu vou deixar guardadinha. Depois a gente remexe. Lembrando, se você quiser entrar no csgo.net e tentar sorte igual o menino Saulo, o link do csgo.net tá aí na descrição. Utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha aí 35. Por cento de bônus no seu depósito. Tá legal! O chat tá com tudo, mano. O chat coloca na conta do chat essa Poseidon. Na conta do chat. Safe no 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 safe. Vamos lá, uma notificação de troca. Tá aqui, Poseidon pouco usada. Vale 3.750 reais. E digo mais, e digo mais. Tá com um adesivo aqui que não vale porra nenhuma. Mas tá bom, tá bom. Vamos ver o float dela. Ah não, já vou aceitar, mano. Já vou aceitar porque eu vou pegar ela. Eu vou usar ela, mano. Eu vou usar ela agora. A gente tem que torcer. Cruzem os dedos pra vir uma Poseidon com float. Simplesmente absurdo. Essas skins aqui eu vou deixar aqui no site. Depois eu mexo nelas. Lembrando, se você tá gostando do vídeo. Já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificações. Eu tô com 346 reais pra abrir essas caixas. Acredito eu que eu devo utilizar umas 20 caixinhas só. Tô pensando em abrir essa Operation Fenix, viu, mano. Essa Operation Fenix é legal. Vou comprar já logo 20 caixas dela. Então, 3 e 12 eu consigo comprar as 20. E já vamos lá direto pro CS. Que hoje vamos dar balinha de Poseidon. Tá, 21 novos itens do inventário. Estão aqui todas as caixinhas. E vai chegar aqui, ó. Pera aí, mais novos. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Inspecionar. Float 0.08. 0.08. O float tá muito bom. Pra quem não sabe, o float da Minimal Year vai até o 0.07. Ela veio com 0.08. Safe do safe do safe do safe, mano. E vamos startar aqui, então, competitivo no Supremo. E ganhamos uma M4A4. Ficou em... Quero fazer uma kill. Quero fazer uma kill na faca. Aí, vamos ver quantos kill deu. Ah, tá ali 4 kill na faca já. Start track essa faca, rapaziada. Não, pega. Já tá morto o van aqui, ó. Então, vou pegar só o outro, então. O primeiro eu vou deixar pra você, né, cara. Velho, velho. Não! Velho, velho. Não! Ele roubou minha faca, mano. Ele roubou. Ele roubou. Em cima do bombe, em cima do bombe. Em cima do bombe, no pezinho. Nossa, cara, em cima do bombe, meu. Ai, quase que eu morro aqui na faca. É só finalizar a faca aqui. É só... Aaaaaaah! Nossa, mano. Eu dei 90 em 1. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Não para o do chato. Não, vai pro bom. Eu vou bangar. Você já ganhou? Nossa, o DHS. Pós-tear, hein, CT? Peguei. Pós-tear, hein. Pós-tear, vai estar aqui no chão. Boa. Você quer MP? Que jeito, mano. Valeu, valeu. Rapaziada, eu vou sortear pra vocês essas usps, guardião. Parada tudo. Essas skins, tudo. Eu vou distribuir aí nos comentários. Pra que... Até essa nova obsoleta. Vou sortear essas skins todas aí nos comentários desse vídeo. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta. Assistir até o final. E o seu trade link do lado. Porque essas skins vão só pra quem realmente assistiu até o final. Fechamos? Uhul! Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Conseguimos ganhar a M4x4 Poseidon. Muito linda. Peraí que eu tirei da tela. Não, lá tá aparecendo. M4x4 Poseidon, muito linda. É isso, manos. Esse foi o vídeo. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Até breve. Tudo bem? Um beijão do saldo. E aí 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 Obrigado.